Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre Bori. O que é Bori? É Bó, Ori, Ori, Bibó. É simplesmente uma oferenda destinada à nossa cabeça, que é o nosso orixá primordial e individual. Cada pessoa tem um Ori. Cada Ori necessita de uma força espiritual, de um elemento, e também tem alguma interdição, ou seja, eu-ós, proibições. O Bori é muito realizado antes de cerimônias de iniciações. Muitas das vezes as pessoas não dão importância para o Bori e acabam tomando Bori uma vez ao ano ou de dois em dois anos. E não é assim que funciona. Primeiro, a gente só pode ofertar Ori quando o Ori pede é Bó. Quando o Ori pede para ser ofertado. Segundo, a gente deve entender que nenhum Ori é igual ao outro. Então, a gente deve, para cada Ori, fazer um Bori. Então, cada Ori vai necessitar de um animal, vai necessitar de uma comida, vai necessitar de algum elemento. O Ori, às vezes, pode pedir somente gin e um obi. Às vezes, pode pedir água e um akaçá. Enfim, existem diversos alimentos, diversos alimentos que o nosso Ori pode estar necessitando. Então, é muito comum a gente ver no candomblé eles colocarem a comida dos 16 orixás para o nosso Ori. E, na verdade, culto a Ori não é culto de orixá. Culto a Ori é cultuar a nossa essência divina. É cultuar a cabeça que nos dá a direção. Então, cada Ori existe uma forma de cuidar. Por exemplo, existem Oris que não aceitam raspagem. Então, a pessoa vai se iniciar e ela não pode perder os seus cabelos. Porque é interdição daquele Ori por alguma questão espiritual. Tem Ori que não pode ser colocado embaixo de água. Tem Ori que não pode levar dendê. Tem Ori que não pode levar mel. Enfim, cada Ori tem uma forma de ser cuidado. O Bori é um rito muito e muito sério. Porque a gente mexe com a cabeça da pessoa. E se a cabeça é a direção da pessoa, é algo de extrema seriedade. Pois um erro ali pode acabar trazendo coisas ruins para a vida da pessoa. Então, se você sente que você faz obrigação, que você toma ebó, que você faz oferenda para Exu, para Pombogira, para Orixá, e nada acontece, é porque o seu Ori está adormecido. O seu Ori não está absorvendo os axés que deveriam absorver. E isso acaba trazendo dificuldades no seu caminho. Então, lembre-se, todo dia que você acordar, você agradeça o seu Ori por mais um dia. Mantenha o seu Ori vivo. E sempre que o oráculo prescrever a necessidade de um Bori, realize. Porque o Bori, ele nos reinicia. O Bori, ele nos permite recomeçar. Às vezes, a gente está focando muito na dificuldade. A gente toma um Bori e consegue achar a solução para aquele problema. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida, não tenham entendido algo, ou até mesmo queiram marcar uma consulta ao oráculo, é só chamar no direct. Mojubá a todos.